Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 14. Essa questão foi anulada, pois, mais uma vez, erraram na digitação da questão. Olha só, a questão fala assim, uma onda eletromagnética no forno de micro-ondas apresenta frequência aproximada de 2.500 mil megahertz. Considerando a velocidade da onda no ar como 300 mil quilômetros por segundo e, em um dado alimento, como V igual a 180 mil quilômetros por segundo, os comprimentos de onda no ar e no alimento são, respectivamente, então, ele falou que a frequência dessa onda é de 2.500 mil megahertz. O mega é 10 a sexta. Então, fica 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, na verdade, eu posso dizer que é 25 vezes 10 a 11 hertz. Ele falou que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A gente tem que lembrar que vem lamber ferida. Como o problema está pedindo comprimento de onda, eu posso dizer que o comprimento de onda é igual a velocidade divididos pela frequência. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o comprimento de onda vai ser igual a 300 ou 3 vezes 10 a 8 metros divididos por 25 vezes 10 a 11. 3 divididos por 25 vai dar 1,2 vezes 10 a menos 4 metros ou 1,2 vezes 10 a menos 2 centímetros. Vai ficar 1,8 vezes 10 a 8 metros vai ficar 1,8 vezes 10 a 8 metros divididos por 25 vezes 10 a 11. Fazendo essa conta aí, fazendo essa conta aí vai dar 0,72 vezes 10 a menos 2 centímetros. Então, note o seguinte, se a gente transformar esse número aqui, ele vai ficar assim, 12 vezes 10 a menos 1 centímetro. E aqui vai ficar 7,2 vezes 10 a menos 1 centímetro. A resposta deveria ser essa aqui, mas devido a um 10 a menos 1, a mais, vamos botar assim, no resultado da resolução, a questão foi anulada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.